A CIDADE NO BRASIL Se eu não fiz nada contigo Não sei por que me julgar Posso dizer com certeza Se esquivar É a contra mão O mundo não vai parar Olhe dentro de si Lave as vácuas do seu coração Na dor Não cabe a gente poupar ninguém Sem ter motivos do nada Fazendo desfriar Se for Pra gente se entender Vai ver que a vida passa e acaba E ficam marcas bizarras De um mar que ainda me faz Sem ter ser A sua voz é um silêncio O seu olhar é um abismo Com medo de me dar De onde vem esse jeito Se eu não fiz nada contigo Não sei por que me julgar Posso dizer com certeza Se esquivar É a contra mão O mundo não vai parar O mundo não vai parar Olhe dentro de si Lave as vácuas do seu coração Na dor Não cabe a gente poupar ninguém Sem ter motivos do nada Fazendo desfriar Fazendo desfriar Se for Se for Pra gente se entender Vai ver que a vida passa e acaba E ficam marcas bizarras De um mar que ainda me faz Sem ter ser E ficam marcas bizarras